Volto do fundo do poço, mas volto com a água que é pra matar minha sede A caminhada foi longa, mas a dificuldade não me deteve Obrigada meu Deus, obrigada meu pai Por me ajudar a me levantar e ser voraz Agora eu sei bem o que me faz feliz Conscientizar pra pivetar, é o que eu sempre quis É o que eu sempre quis É o que eu sempre quis Foi o homem que veio pra me ensinar Então a turra surta, a porra vai ter que aguentar Todas as madrugadas que um dia chorei Todas as risadas que um dia eu dei Não se compara nada quantas vezes eu caí Não se compara nada a minha confiança em si A minha confiança em ti Volto do fundo do poço, mas volto com a água que é pra matar nossa sede A caminhada foi longa, mas a dificuldade não me deteve Obrigada meu Deus, obrigada meu pai Por me ajudar a me levantar e ser voraz Agora eu sei bem o que me faz É o que eu sempre quis Volto do fundo do poço, mas volto com a água que é pra matar minha sede A caminhada foi longa, mas a dificuldade não me deteve Obrigada meu Deus, obrigada meu pai Por me ajudar a me levantar e ser voraz Agora eu sei bem o que me faz feliz Conscientizar pra pivetar, é o que eu sempre quis É o que eu sempre quis É o que eu sempre quis O funk veio pra me ensinar Então atura, surta, porra, vai ter que aguentar Todas as madrugadas que um dia chorei Todas as risadas que um dia eu dei Não se compara nada quantas vezes eu caí Não se compara nada a minha confiança em ti A minha confiança em ti Eu volto do fundo do poço, mas volto com a água que é pra matar nossa sede A caminhada foi longa, mas a dificuldade não me deteve Obrigada meu Deus, obrigada meu pai Por me ajudar a me levantar e ser voraz Agora eu sei bem o que me faz É o que eu sempre quis E a fênix Obrigado.